Música É galera, vamos falar a real Os gamers são um grupo assim que além de ter uma especialização, um amor por jogos Eles também tem uma especialização em outros tipos de conteúdo Vocês sabem muito bem que os gamers são grandes consumidores De outras coisas de entretenimento mais, digamos assim, adulto Por assim só, não é mesmo? Isso aqui, olha cara, as recentes novidades de Fortnite O seu evento de fim do Fortnite, o seu buraco negro do Fortnite Tiveram um impacto no mundo dos pornis Que eu acho que a galera não sabia que ia acontecer tão cedo, galera Porque, galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central E agora eu acho que vamos passar pra vocês a notícia De que, cara, os jogadores de Fortnite só estão pesquisando sobre buracos negros Em sites adultos Mano, parece zoeira, mas é verdade Você acredita que a galera tá pesquisando sobre isso, velho? Você tava falando que os gamers têm um dom especial, né? Pois é, a galera consegue jogar com uma mão É impressionante, velho Eu não sei como eles fazem isso E outra coisa, cara, que vale citar aqui É que amor próprio é tudo Então eles estão certos, tá? E seguinte, velho Essas pesquisas já eram esperadas, né? Porque é uma coisa que todo mundo quer fazer É procurar por buracos negros Quem nunca, né? Quem nunca teve fetiche por buracos negros? Nossa! Mano, é um sonho Eu queria muito ver um vídeo sobre buracos negros agora Vou pesquisar agora, vou sair do vídeo, grava sozinho É uma notícia bizarra, engraçada E com certeza vai garantir grandes cizadas Então vamos explicar tudo pra vocês Passar as informações Mas antes de mais nada Eu só convido você a se inscrever aqui na Central Clicar aí no sininho de notificações Assim vocês não perdem nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um meio-dia, outra sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada Galera, recentemente a gente teve O fim da décima temporada do Fortnite Battle Royale E cara, já tava todo mundo falando E agora, o que vai acontecer? Acabou o jogo Pois bem, os caras lá fizeram um evento Que basicamente abriu-se um buraco negro no Fortnite Todo jogo foi sugado pro buraco negro E a tela ficou preta Ficou só tipo um buraco negro lá Tipo, o jogo acabou Você não conseguia abrir o jogo Você não conseguia baixar o jogo O jogo sumiu na Twitch O jogo sumiu em diversas plataformas Era o fim do Fortnite A gente ficou tipo um, dois dias aqui debatendo Meu Deus, acabou o Fortnite Meu Deus, não existe mais Fortnite E tava todo mundo falando sobre o jogo Claro que no final foi só uma jogada de marketing O Fortnite não acabou Foi anunciado o Fortnite capítulo 2 Esse que seria um renascimento do jogo Ninguém imaginava que o jogo ia morrer mesmo Tipo, que não ia voltar Todo mundo tava tipo Tá, acabou Mas queria saber o que ia acontecer depois Sim E aí o que acontece Você tem um período que Beleza, depois de um tempo Depois de alguns dias Voltou o jogo O jogo voltou Diferente Renasceu e tal Só que nesse período Em que o Fortnite Ficou offline E até o momento Em que o Fortnite Voltou A Interwebs Teve aí alguns dias Que a galera Não tinha nada pra fazer Os gamers de Fortnite Não tinham nada pra fazer E aí Quando os jovens gamers Não tem nada pra fazer O que que eles decidem fazer Eles decidem Estudar a anatomia humana Eles decidem Assim como você Estudar a biologia Né Eles decidem Estudar o método De acasalamento Das pessoas Exato Eu acho que é uma coisa Inteligente se fazer Porque isso Baixa a tensão O pessoal tava muito tenso Com o evento do Fortnite Ninguém sabia o que tava acontecendo Então como liberar Essa tensão Pesquisar Nos sites adultos Sobre buracos negros Eu acho que é a melhor coisa Se fazer nesse momento Até porque Se a gente for pegar aí No histórico passado A gente tem por exemplo Na área 51 Lembra do evento Da área 51 Começou a aumentar As buscas De alienígenas Acasalando Quem nunca Né Eu queria muito Saber como funciona Porque por exemplo O cara vai chegar Na área 51 Ele ia roubar O alienígena Que tá preso lá E ia querer Acasalar com ele Pra ter uma mistura Entendeu Ele já queria aprender Como é que funcionava Então assim Eles tão totalmente certos A galera gamer Sabe o que tá fazendo Galera O que aconteceu Foi que nesse período Em que o Fortnite Ficou offline Só com o buraco negro Aparecendo na tela O Pornhub Né Que é basicamente O YouTube Da pornografia Explodiu Estourou velho Estourou Mas tipo Explodiu mesmo De acordo com dados Oficiais Do Pornhub As buscas por Fortnite Aumentaram 152% Você tem noção Que aumentou Em 152% Só porque a galera Não tinha mais Fortnite Pra jogar Tipo Mano Estou sem Fortnite O que que eu vou fazer Vou ver Fortnite Então Né No Pornhub Por que não assistir Fortnite No YouTube Né É Não dá pra assistir Mais live streams No Twitch Vou assistir aonde Em outros lugares Exato Cara Como se já não bastasse Esse aumento De 152% A gente também Teve adicionalmente Pesquisas Pelo termo Buraco negro Acho que isso que é Impressionante Acho que é A quantidade de busca Por buraco negro Quanto que foi lá Qual que foi o número Mano Sem zoeira velho Sem zoeira mesmo O termo Black Hole Buraco negro Aumentou Um absurdo De 9.640% Durante o evento Do Fortnite Então quer dizer Que a busca Por buraco negro Já pode entrar Na estatística Que ele é o maior Beneficiador Para as crianças Perderem a fimose É isso? Ai meu Deus Mano Dá pra fazer Entrevista Com as crianças Como é que você perdeu a fimose? Ah buraco negro Do Fortnite Buraco negro Do Fortnite Meu Deus Meu Deus mano Eu não tinha pensado Nessa perspectiva Será que o buraco negro Do Fortnite Ajudou as crianças Isso é um avanço Na medicina A gente tá falando Que o Fortnite Além de fazer As crianças Melhorarem nos reflexos Porque tem que construir Os castelos ali Arquiteto em 3 segundos Não precisa nem faculdade Mais né Mano O cara Vai ganhar Prêmio Nobel É o da medicina Quem fez esse evento Do buraco negro Eu não aguento isso Eu não aguento Eu passo mal mano Os caras tão pesquisando Buraco negro No Pornhub E eu fico pensando Será que os caras Encontraram alguma coisa? Será que tem Tem conteúdo De black hole No Pornhub? Eu vou pesquisar agora Ai meu Deus do céu E tipo Cara Pra confirmar Que os gamers Quando não tem nada Pra fazer Vão se aventurar Nesse site De pesquisa Anatômicos Eles foram lá E tipo Já disseram Que O movimento De gamers De Fortnite Aumentou Em 10.6% No seu pico De domingo Ou seja Tipo mano De fato Acabou Fortnite Fortnite com offline Aumentou pra caralho O número de usuários No site Então assim A gente vê O poder De que a falta De um joguinho Faz na nossa vida Isso me lembra Por exemplo Quem nunca Já viu aí Um vídeo Do zangado Principalmente De análise Que ele começa O vídeo falando Vai lá Lava essa mão Sai desse site Então tipo Se o cara Não tá jogando Não tá vendo Vídeo no youtube De análise Do zangado Ele tá No Pornhub Vendo buraco negro De fato Eu acho que Eu acho que o zangado Sempre zoou isso Sempre brincou Mas parece verídico Senhoras e senhores Não É uma zoeira Que tem fundo De verdade Eu não sei Da onde tu pensou Que isso era uma zoeira Meu Deus do céu Meu Deus do céu Hoje mesmo Hoje não Ontem A gente postou um vídeo E neste vídeo Continha na Thumbnail Uma cosplayer E eu só vi a gente falando Vou assistir o vídeo depois Porque estou indo Para o banheiro agora Então O gamer Ele tem um nível Assim de Testosterona Assim Absurda Mas galera Pra vocês verem Pra vocês verem Como o mundo dos jogos Tem uma repercussão Internacional Até no ecossistema Da pornografia Pra vocês terem Foi só um evento Um evento De final de temporada Olha a movimentação Extra Que teve No Pornhub Olha as pesquisas Pelo termo Black Hole Então eu realmente Estou curioso Será que não tem Umas buscas também Por Rega 34 De Fortnite Uns aumentos De 2000% Pode ter certeza Porque O Rega Esses outros websites Não compartilham Tantas informações Quanto o Pornhub O Pornhub é engraçado Porque ele sempre Dá as informações Mas mano Pode ter certeza Que aumenta Em outros locais Assim Cara Eu realmente Fui curioso Pra pensar O que vai ter De aumento Em pesquisa Nos próximos eventos De Fortnite De Apex De LOL Tá ligado Pensando Mano O que vai acontecer Em pesquisas bizarras Tá ligado Eu acho que O céu é o limite Literalmente O céu é o limite É Eu acho que a questão é Os caras não podem Fazer eventos Que o server Cai Tá ligado Simples assim Tem que Mano Faz o que você quiser Mas não derruba Não derruba Deixa os caras online Porque se os caras Não ficarem no jogo Os caras vão pro outro site Então galera Agora que a gente passou Essa notícia bizarra Bizarra Ridícula Engraçada Pra vocês Eu pergunto Serião Você Você que tá achando esse vídeo Você também pesquisou Sobre Fortnite Depois que o jogo saiu Você foi uma dessas estatísticas Você pesquisou Para de mentir Que você pesquisou Não minta E vá nos comentários Você participou disso Eu quero saber O que vocês fizeram O que vocês estão pensando Beleza Deixe a sua opinião Nos comentários Não se esqueça De se inscrever E clicar no sininho De notificações Beleza Enfim galera De qualquer maneira Quem falou com vocês Foi o Lai White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu E até mais